Cento e... Cento e vinte e nove. Cento e vinte. Cento e vinte. Segura. Tá chegando. Tá chegando. Segura aí, moçada. E oitocentos e oitenta e seis, né? Eu percebi que tá escrito naquele português antigo, né? Saída com H, mês com Z. É. A gramática ainda... Cento e vinte e seis. Cento e vinte e seis. Cento e vinte e sete. Hum! Cento e vinte e oito. Ó o Aparecido me torturando. Fala, pessoal. Tudo bem? Tô aqui com o Aparecido Silva. Ele é diretor do Núcleo de Certidões aqui do Arquivo do Estado de São Paulo. E nós estamos entrando numa área reservada aqui, onde estão conservados os documentos, os registros que vieram lá do Museu da Imigração. É uma área reservada, ninguém pode entrar aqui e nós teremos esse privilégio. Então, vamos lá. Vamos ver como que é e o que que temos aqui pra gente. Vamos lá? Vamos lá. Uau! Por essa eu não esperava. É a porta da esperança da cidadania. Bom, primeiro, me fala um pouco sobre sua formação acadêmica e o seu trabalho aqui no Arquivo. Eu cheguei aqui no Arquivo em 1993, um projeto entre o Arquivo Público do Estado e a Prodesp. A gente estava microfilmando ainda, não era digitalização, microfilmando a documentação, inventários, documentos do antigo Departamento de Ordem Política e Social do DOPS. E aí eu acabei ficando aqui, quer dizer, já fazem vinte e seis anos. Uau! Sou formado em História, né? A minha formação também é dentro aqui do arquivo, trabalhando nesses vinte e seis anos com documentação arquivística, né? E então, quer dizer, História, muito curso técnico na área de arquivo e trabalhando junto com o público há muitos e muitos anos. E também sou paleógrafo. Nossa, então você está no céu aqui, né? Aqui é o meu... É o seu playground. Qual conjunto documental se refere ao Museu da Imigração? O que veio do Museu da Imigração para cá? Esse fundo já foi tratado, ele está disponível em uma plataforma chamada ICAATOM, que está no nosso site. E o fundo tem a denominação de Promoção Social. Então, ali você encontra toda essa documentação que a gente disponibiliza para o público para esses fins probatórios de certidão de desembarque, certidão de... Para esses fins de dupla cidadania. Então, a gente tem lá as listas de desembarque, os livros de registro da hospedaria, que são livros onde chegava ali o imigrante e era matriculado, e as fichas da delegacia especializada de estrangeiro, além de outros documentos, como cartas de chamada e outros documentos de núcleos coloniais. É, eu vi ali, a gente passou ali nos... Porque desse acervo do memorial, tem três principais, certo? Isso, o que a gente disponibiliza aqui fica fácil para identificar o imigrante, o indivíduo e os grupos familiares são as listas de desembarque no Porto de Santos, listas de bordo dos navios que desembarcaram no Porto de Santos, eu não tenho de outros estados, só tem de São Paulo e do Porto de Santos. As fichas da delegacia especializada de estrangeiro, os imigrantes que tiraram carteira de estrangeiro a partir de 1939 até 1984, essas fichas estão aqui com a gente. E os livros de matrícula da antiga hospedaria dos imigrantes, que hoje é o Museu da Imigração. Então esses livros de matrícula, quando recebiam lá os imigrantes chegando ali, vindos do Porto de Santos, essa matrícula era onde o imigrante ficava registrado, além do grupo familiar, né? O destino, às vezes, estava registrado ali para onde eles iam. É nesse livro, nessa lista, que daqui a pouco a gente vai tentar achar o meu antenato lá. Isso, a gente vai procurar o seu... Meu dano tem causa. Isso, exatamente. Muito bom. Então, com base nesses arquivos que vocês têm aqui, quais tipos de certidão vocês conseguem emitir para o pessoal que está buscando, enfim, a sua reconstrução? As certidões, assim, elas têm as informações da chegar, por exemplo, lista de bordo. Então tem o navio que ele chegou, a data que ele chegou, quais eram os grupos, qual era o grupo familiar, a sua relação entre os clientes, né? Filho, filha, neto, então isso tudo está ali. O chefe, a busca é sempre feita pelo chefe do grupo, né? Então estava lá, podia ser o pai, podia ser um tio que trouxe todo o grupo. Então, esse registro a gente consegue resgatar na lista de desembarque. Então, os livros de matrícula da hospedaria tem uma característica muito parecida, né? Que tem esses grupos familiares que passaram ali para a hospedaria. E a ficha da delegacia de estrangeiro, ela é um documento mais individual. Então, quando o imigrante chegou, em algum momento ele tirou a carteira dele de estrangeiro, ali está registrado o antecedente de onde ele veio, parece que ele veio, o pai, a mãe. No verso da ficha, às vezes, traz a informação do navio, o endereço que ele estava, onde ele residia. Então, essas fichas trazem essa informação também. Então, a pessoa consegue, então, a emissão de três documentos diferentes com vocês. Isso. Lista de navio, ficha da delegacia especial de estrangeiro e livro de matrícula da hospedaria. São três formas da gente, quando a pessoa faz um requerimento, a gente faz a busca nesses três grupos inicialmente. Pode encontrar também informação desse imigrante nos núcleos coloniais. Então, a gente também tem um banco de dados que é feita a busca pelo nome, pelo seu nome. Então, a gente pode também jogar ali as informações que o requerente traz para verificar se ele está em algum desses núcleos coloniais. O que são esses núcleos familiares? Núcleos coloniais. Perdão, coloniais. Núcleos coloniais, então, as pessoas eram direcionadas a algumas fazendas, para trabalhar na agricultura. Na lavoura. Final do século XIX, início do século XX, o Brasil era um São Paulo. Uma grande plantação de café. Exatamente. E a mão de obra do imigrante serviu muito para isso. Também na indústria, mas também muito nessa parte da agricultura. Então, esses núcleos coloniais estavam localizados em várias cidades do interior de São Paulo. E, então, a gente tem esses registros. Os núcleos coloniais que foram subsidiados pelo poder público. Alguns fazendeiros traziam também, subsidiavam ou financiavam a imigração. Direta. Particular. Aí, a gente não tem muito registro aqui. O que era do Estado, a gente tem. O que era do Estado, a gente tem muito registro aqui. Você tem alguma história, você sabe como que era a vida dos italianos dentro do navio? Então, através da documentação que a gente tem aqui, foi possível resgatar alguns relatórios. Eu lembro de um relatório que me chamou muita atenção, de um funcionário da Secretaria da Agricultura falando sobre as condições da viagem dos imigrantes até aqui. Então, dizia ele no relatório, abre aspas, que nem todos os comandantes dos navios eram tão amigáveis com o pessoal da segunda, da terceira classe. Então, ele dizia lá no relatório que o pessoal sofria muito da terceira classe, com a falta d'água, às vezes, com falta de higiene. Então, numa viagem longa, de pouco mais de 20 dias, isso era muito... chegavam aqui muito debilitados. Então, e era por conta de, assim, o comandante, ele acabava não assistindo bem as pessoas de segunda ou de terceira classe. Nesse relatório, ele falava sobre isso, porque ele estava relatando isso para o superior, né? Porque na hospedaria tinha lá a parte de matrícula e tinha a triagem. E algumas pessoas chegavam muito doentes, sujas, né? Sim. Com a saúde bem debilitada e acabavam ficando numa quarentena, né? Para depois seguir para a fazenda, para o emprego. Então, dá a entender que a viagem não era... ali tinha um período de muito sofrimento até chegar aqui no país. E depois eles seguiam, né? Para a vida deles aqui em São Paulo, né? Sim. Mas essa coisa da segunda, da terceira classe, em alguns momentos, era... Não foi uma viagem agradável. Foi muito sofrida mesmo até chegar aqui no Brasil. Uau! Os livros de matrícula hoje, eles estão 100% digitalizados. Estão todos digitalizados. Existe um banco de dados que você acessa no site do Arquivo Público do Estado. Então, você vai colocar lá o nome e o sobrenome do imigrante. Você não precisa preencher todos os campos, tem vários filtros. Tá. Mas começando pelo nome e pelo sobrenome, você consegue resgatar algumas... Existem homônimos, evidentemente, sobrenomes idênticos. Mas aí, pela história que você tem da família, você vai filtrar e encontrar o imigrante que é o seu... O seu da antecausa, o seu antenado italiano. Tem alguma coisa que não foi digitalizada e que seria de importância para quem está buscando a cidadania? Tem bastante coisa ainda para ser digitalizada, lógico. A parte que tem uma busca mais rápida e prática para esses fins que são de dupla cidadania ou de genealogia, a gente já digitalizou que são os livros de matrícula da hospedaria, as listas de desembarque, as fichas da delegacia especializada de estrangeiro. Mas a gente tem cartas de chamada, também estão digitalizadas, mas não aparecem no site do Arquivo Público do Estado. Está no site do Museu da Imigração. E outros documentos que ainda serão tratados e depois digitalizados justamente para poupar o documento original. Mas tem muita coisa ainda, documentação administrativa também da Secretaria da Agricultura e de Promoção Social e que pode ajudar... Servir no futuro. É importante lembrar o seguinte, nós estamos aqui no arquivo, numa área reservada, então ninguém tem acesso a isso. Uma área técnica de acervo. O Aparecido fez a gentileza de nos deixar entrar aqui e respirar a história, mas você tem já no site, tanto do Museu da Imigração para algumas coisas, quanto no museu, no arquivo de estado, você já tem as informações que você precisa. E aí, quando você... Então, quando a pessoa quer a emissão do documento, então ela vem aqui, pessoalmente, tem uma salinha lá... Tem o atendimento que a gente faz pela internet e tem o atendimento presencial. Muita gente tem dificuldade, às vezes, de localizar as informações na internet. A gente tem aqui a tipo que atende, a gente ajuda o que for possível, preenche o requerimento, cada tipo de documento de certidão. Tem um formulário próprio, a gente ajuda a preencher com os dados que a pessoa traz. E aí, a gente tem um prazo de 10 dias úteis para localizar o documento e certificar. Então, o documento, ele sai daqui assinado, com fé pública, com valor probatório, de acordo com o original. A gente está falando um pouco fora aqui do ar sobre a importância que você dá, que o pessoal aqui do arquivo dá para... Você falou muitas vezes uma frase que eu achei muito interessante, que isso daqui não é um arquivo morto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É porque, assim, muita gente pensa que aqui é a busca de um documento para questão probatória e isso fica no documento localizado e realizado o trabalho que é da emissão de uma certidão. Mas, muitas vezes, a gente percebe que a emoção de encontrar ali um antepassado e de resgatar a história vai além do documento frio, vai além do documento probatório. Então, tem muita história de vida nesses livros, nesses registros, e a gente percebe... E muitas vezes que a gente está atendendo uma pessoa, ele encontra ali, ele resgata um tio, uma tia, que era uma lenda na família que se ouvia falar, e aí vem a emoção. Porque é o início da vida nesse país. Então, quando chegou aqui, é o comecinho de tudo, de todos esses... Essa rede de relacionamentos começou nessa chegada, pisando aqui. Então, a gente vê a emoção que a pessoa sente ao encontrar ali uma pessoa que... Parece que desapareceu na história da família, mas ele volta com toda a força num documento aqui do Arquivo do Estado, que está registrado, guardado, conservado, e a gente está aqui só esperando o público chegar e buscar resgatar a história. É muito emocionante a história de vida que está guardada aqui nessas estantes, nessas caixas, nesses livros. É, o pessoal não sabe, você não... Eu queria muito que vocês conseguissem sentir, né, o cheiro que está aqui dos documentos antigos. A gente está... O pessoal diz que está frio, para mim está bom, mas a gente está o quê? Temperatura média de 16 graus. Para poder conservar os registros. Exatamente, com a umidade também, ela é controlada, a temperatura é controlada, é um prédio que ele é fechado, né, ele tem um ar-condicionado dirigido, ele foi construído para preservar essa documentação. Então, é uma estrutura bem moderna para esse tipo de finalidade. É, o que acabou... Foi talvez esse o motivo que fez com que os arquivos saíssem de lá do Museu da Imigração, né? Quer dizer, lá... Passa aqui uma condição mais adequada... Para manter os registros tão antigos... Lá eram bem conservados, identificados, mas aqui ele acabou juntando a uma outra documentação que a gente tinha aqui da Secretaria da Agricultura e... E para prestar esse serviço para o público, ele está sendo bem feito aqui. Muito bom. Brasil, século XVI. Ainda colônia de Portugal, era muito comum à época profissões que demandavam habilidades manuais. Foi nesse contexto que o documento mais antigo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, o inventário do sapateiro Damião Simões, foi criado. Ele foi produzido em 1578, pelo juízo dos órfãos, no contexto de uma herança. A herança das ferramentas do pai ao seu filho. O inventário do sapateiro Damião foi o começo de 400 anos de história em documentos, guardados em mais de 35 quilômetros de corredores de um prédio de 10 andares, construído especialmente para essa finalidade. O projeto tem estrutura característica para suportar peso e revestimento térmico, que controla a temperatura. Nos seis andares dedicados somente ao arquivo, não há janelas nem rede hidráulica para evitar a entrada de poeira e problemas com a umidade. Então, são uma série de cuidados de um prédio construído para ser arquivo, com estas características. Existem vários prédios de arquivo no Brasil. Prédio construído e com características para ser arquivo, este é o primeiro do Brasil. O Arquivo Público do Estado, ele é o segundo maior arquivo do Brasil, atrás apenas do arquivo nacional. Bom, então é o seguinte, agora chegou a parte que eu vou tentar não chorar. É a parte que o Aparecido vai pegar o livro do meu antenato, né? Aparecido. Vamos lá, livro número 4, página 129 do ano de 1886. Livro de matrícula da hospedaria. Livro de matrícula, por favor. Gente, que espetáculo. Por aqui. Nossa, olha que... São os livros de matrícula da hospedaria. Olha que coisa mais linda. Número 4. 1893. Número 4 está aqui. Número 4, isso. Isso. Olha que coisa linda. Bom, ele é um dos mais antigos, então ele tem que ter um cuidado... Isso, bem pesado. Vamos lá? Vamos. Meu Deus. Deixa eu ficar aqui pra ver. Uau. De 10 de agosto de 1886 a 1º de março de 1887. Isso. Lá. Cuidado, a capa está bem... Está bem judiada. Vai passar por um restauro logo. Tá. Mas esse documento já está digitalizado. Nossa, olha a capa. Cuidado. A página que ele está dizendo... Páginas... Não. É... 129. Isso. Tem que ter... Usar luva. Tem que ter todo esse cuidado com o manuseio. Você pode utilizar... Tá. A lupa na hora de... Matrícula dos imigrantes centrados no alojamento. No alojamento provincial de imigração em São Paulo. Uau. Aí lá em Simuano, 1886. Isso. Agora a gente vai para a página... 129. Vou pular um pouco. Tá. 110. Aqui é pouco. 129. 120. 120. Segura. Está chegando. Está chegando. Segura a emoção. 1886, né? Eu percebi que está escrito naquele português antigo, né? Saída com H, mês com Z. A gramática ainda... 126. 126. 127. Hum! Tá. 128. Olha o aparecido me torturando. Vamos lá. Aqui chegamos. A página 129. 129. Já vi daqui de longe. Isso. Quer usar lupa? Quero. Isso. Já achei aqui, ó. Aqui. Seu grupo. Bom, número 434. Barbiero Giordano e Mola Regina. Aqui já tem um erro, né? O nome dela era Miola. Isso. Ou seja, isso significa que quando o cara falou, ele ouviu Miola, Mola, é Mola. É pelo fonema. Aí tem nomes, marido, mulher, idade. 24 anos. Estado civil. Estado civil casados. Italiano. Trabalhador. Procedência do Rio de Janeiro. Nome do navio aqui não tem. Chegada. Dia 9 de dezembro. Então eles chegaram no final do ano. Aí aqui, o que é isso? Pagamento. 70. Provavelmente são os valores da... 70 mil reais deve ser o valor da passagem. Ah. Auxílio a cada um. Total do auxílio, 140 mil reais. Aí tem umas coisas que tem lápis aqui. Vamos ver. As anotações posteriores ao registro original. Rio, Rio. Blá, blá, blá. Destino. Capital descalvado. Observações. 7 do 12 de 86. Então isso aqui deve ser a data ou não? 7 do 12 de 1886. Dois volumes. Dois volumes. Volumes. Deixa a bagagem. Ah. Que espetáculo. Então eles chegaram... Nossa. Chegaram num país novo com dois volumes. Dois volumes. Duas malas. Receberam 140 mil reais. Que só Deus sabe o quanto que isso era. Provavelmente era muito pouco. Porque todo mundo aqui com 70 mil, 70 mil. Tem uns coitadinhos aqui com 35 mil. Família Piva. Que espetáculo. Isso é... Quer dizer, naquele momento isso foi escrito à mão. Então na hora que ele... Quando isso foi escrito ele estava ali na frente da pessoa. Pessoalmente. Que espetáculo. Está na mesma posição que ele estava naquele momento. Não adianta. Eu não vou chorar. Caraca. Que espetáculo. Então quer dizer, isso quando ele chegou... E aqui está dizendo proveniência do Rio de Janeiro. Então quer dizer, ele... Passou pelo Rio, né? Rio... Talvez. Talvez ele não tenha passado então por Santos. Ou será que ele fez Rio, Santos e... Então, isso a gente tem que verificar se existe lista de desembarque... É... A lista de desembarque desse período se aparece o nome deles. Tá. Pesquisa mais... Sim. Por... Aqui é a matrícula. Isso daqui é? Ele chegou, ele se apresentou no Museu do Imigrante. Na antiga hospedaria. E ali ele foi... Isso. Registrado. Matriculado e a partir daí... É o auxílio da promoção social de quem estava ali. É... Para dirigir a vida dele. Quer dizer, pelo menos conduzir naquele momento. Para onde ele ia... É, aqui está, por exemplo, que o destino era descalvado. Então ali ele fez parte daquela triagem que se fazia e... As alimentações, aquela coisa toda aí... Seguiu para... Seguiu para... Descalvado. Descalvado. Pessoal, é o seguinte. Olha só que interessante. Fazendo as contas, o meu antenado italiano... Saiu há 133 anos atrás. Quer dizer, ele chegou no Brasil há 133 anos atrás. E a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre cidadania italiana. E muita gente acha que a cidadania italiana é só um papel. É só um passaporte. É só uma carta de identidade. Mas não é. É o resgate de uma história. É o resgate da história da sua família. Eu estou resgatando a história da minha família. Vocês conseguem compreender. Vocês conseguem perceber o quanto isso é importante. O quanto isso é maravilhoso. Então, toda vez que você pensar na sua cidadania. Quando você conseguisse. Não sei se você já é italiano reconhecido ou não. Mas lembre-se que hoje você pega um avião. E demora 11 horas para chegar na Itália. Os nossos da antecausa. Eles demoravam 23, 30 dias. Num navio. Na terceira classe. Então, eu queria deixar essa mensagem para você. Vamos agradecer. Vamos ter esse sentimento de gratidão com os nossos antenatos. Com os nossos da antecausa. Porque é a partir deles que a gente construiu a nossa história. Se hoje nós temos uma história. Se a gente tem orgulho de contar para os nossos filhos a nossa história. É porque lá atrás alguém teve a coragem de pegar um navio. No caso, com duas malas. Que provavelmente era tudo que eles tinham. Ou tudo que lhes restaram na vida. Para começar a vida num mundo novo. Então, a gente não pode deixar jamais isso se perder. E essa história maravilhosa ser enterrada. Muito bom. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos com muito carinho essa matéria para vocês. Mostrando como funciona aqui o arquivo histórico de São Paulo. O arquivo de estado. Ou como a gente fala em italiano. O arquivo de estado de São Paulo. E se você precisar de qualquer informação. Você tem o site que a gente vai deixar aqui embaixo. E também, se você quiser vir pessoalmente. Seja para pesquisar. Seja para retirar a sua certidão. Com certeza o parecido da equipe dele vai estar aqui disponível para te ajudar. Tá bom? Um grande abraço. E... Arrivederci. Bom, eu queria agradecer o aparecido em nome de toda a comunidade dos italianos nascidos do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. O carinho que você trata, com o que você trata esse assunto que para a gente é tão sentimental. Não tem como não se envolver com isso. A gente se envolve com toda essa história de São Paulo e do país, né? Que é muito legal, muito gratificante. Eu sou um privilegiado aqui. Nós somos privilegiados de estarmos aqui conversando com você e é isso.